A Associação Amigos da Velha Guarda Caxiense é uma entidade que reúne pessoas nascidas em Caxias e que mesmo morando em outros lugares, mantém vínculos umbilicais com a princesa do sertão. Há dez anos, a associação realiza eventos festivos e culturais. As grandes festas acontecem a cada dois anos e são marcadas pela alegria do reencontro de amigos de várias gerações. A eleição da mesa diretora também é feita a cada dois anos. Atualmente, duas chapas estão na disputa. A servidora pública Lúdice Machado está concorrendo e tem buscado apoios. Olha, eu acho que a nossa chapa é a melhor. Nós somos pessoas muito comprometidas. Nossa equipe são pessoas com experiência, experiência em festas. O nosso projeto maior é fazer a união dos amigos. É o pessoal que já foram, que já foi os presidentes, que já foi tudo, nós fazemos a união dos amigos. A princípio, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito surpresa e ao mesmo tempo é um desafio. Eu gosto de desafio, né? Porque nós temos muita vontade de seguir o nosso projeto. E isso aí vai nos dar força para nós conseguirmos. O advogado José Maria Machado encabeça a outra chapa na disputa pela diretoria da Associação de Amigos da Velha Guarda. Eu estou à disposição aqui também com o meu vice, que é Adib Tomé Simão, nome conhecido em Caxias. E a gente vai para essa peleja no dia 5 de agosto de setembro na Associação Comercial de Caxias. Então o objetivo é aproximar mais ainda os integrantes da Velha Guarda Caxienses, aproximar mais ainda, para que sempre, não só uma festa, mas que sempre estejamos em festa. A eleição vai acontecer neste sábado, no horário de 8 às 11 horas da manhã. Para votar, os eleitores devem se dirigir a uma das salas da Associação Comercial de Caxias, aqui na Rua Doutor Berredo. Para votar, é preciso ser sócio fundador e apresentar documentação pessoal. Os associados que não estiverem na cidade no dia da votação também poderão votar de forma remota. Então, vamos lá.